Não é sobre ter rodado as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se ela notir É sobre cantar e poder escutar mais do que a sua própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir bonito no universo tão fácil e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele coema só pra acreditar Não é sobre enxergar o tempo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também ser morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso é porque o sorriso dos presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento e sorriso dos presentes que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento e sorriso dos presentes que compartilham E sim sobre cada momento e sorriso dos presentes que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento e sorriso dos presentes que o seu dinheiro é capaz de comprar Obrigada.